O quadro como estava era insustentável, a gente tinha que ter uma solução. É claro que esse encaminhamento exige agora novas atitudes. Nós precisamos mudar o sistema, mudar o modelo, não é só as pessoas ou siglas partidárias. E para isso a gente tem que fazer a reforma da Previdência, a gente tem que diminuir o custo do Estado. Nós temos que mexer na legislação trabalhista e para tudo isso nós temos muito pouco tempo. Por isso que eu acho que o governo tem que convocar de forma extraordinária o Congresso em julho, antes disso apresentar todos os projetos e votar até julho. Sob pena de a gente não dar a volta e não ter o tempo necessário para corrigir os rumos. É indispensável que se tenha muita prioridade e o espírito tem que ser o da colaboração. Da nossa parte, tudo o que nós pudermos fazer para colaborar, nós vamos fazer.